Se você mora em Aracatuba ou já passou por lá, sabe muito bem que é uma das cidades mais quentes da região. E acontece que a incidência dos raios ultravioletas tem sido bem alta nesses últimos dias. Está forte demais o calor, né? E dezembro é o mês de prevenção ao câncer de pele. Por isso, gente, todos os cuidados devem ser tomados, principalmente nesta época do ano. Aracatuba tem registrado, nos últimos dias, temperaturas na casa dos 35 graus. E o índice ultravioleta tem ficado altíssimo, ainda mais com a proximidade do verão. Prato cheio para incidência do câncer de pele. O Silvio é coveiro e no mês passado descobriu um tumor no rosto. A minha descoberta foi a barba, né? Aí tinha um carocinho que sangrava. Aí me chamou a atenção, fui procurar o doutor, aí ele consultou que era um câncer e tinha que fazer a cirurgia. Desesperador, porque fazia que uns dois, três meses tinha perdido minha irmã, agora eu comentei com você e achei que seria o próximo. Deu um batom de desespero, fiquei bem nervoso. O Silvio fez um procedimento cirúrgico e aguarda o resultado da biópsia. Mas depois da notícia, ele começou a cuidar mais da pele. Depois de ter tido a notícia, estou me cuidando bem mais. Bem mais, nunca me cuidei. Agora estou me cuidando de verdade. Usando protetor, óculos escuros, chapéu, camisão comprida, porque não é brincadeira não, tem que se cuidar bastante. Existem dois tipos de câncer de pele. Mais raro, o melanoma pode apresentar metástase. E o tratamento é feito através da quimioterapia. E se não for descoberto a tempo, pode até levar à morte. Hoje o câncer é dividido em melanoma, que é o tipo mais agressivo, o tipo infiltrativo, que pode levar à morte. E o tipo não melanoma, que se subdivide em base celular e espino celular. Felizmente, eles são tipos que geralmente não causam a morte. E se rapidamente diagnosticado, pode ter quase 100% de cura. O seu José descobriu o câncer de pele aos 65 anos. E de uma forma inesperada. Depois de fazer uma tatuagem. Há cerca de uns dois anos atrás, eu havia feito uma tatuagem. E como para se fazer uma tatuagem e raspa-se com gilete o local, logo após os dias apareceu um carocinho no lugar que tinha feito essa tatuagem. Achando que poderia ser um pelo encravado, alguma coisa. Aí isso começou a desenvolver. O médico explica que qualquer sinal diferente nas partes mais expostas do corpo ao sol devem ser um alerta. E o especialista deve ser procurado. Principalmente o uso de protetor solar. Hoje em dia as pessoas passam uma vez só ao dia ou acabam não passando. Então é fundamental que as pessoas tenham ciência e consciência que o protetor vai salvar a vida delas. Então hoje em dia, mais ou menos a base é de 30. E a partir dos 50, 60 aumenta-se o bloqueio. E como que se deve passar o protetor solar? Geralmente é uma forma de concha. Então a pessoa passa uma concha por região. Principalmente nas áreas foto expostas. Quais são os braços, o colo, o pescoço, o face, atrás da orelha, que muita gente esquece. E tem que fazer a reaplicação do protetor. Hoje o seu José já está curado e aprendeu a lidar com o protetor solar. Depois que a gente tem um contato com isso aí, com uma situação dessa daí, a gente passa a cuidar mais. Aí a gente se protege. Me protejo bem para andar de motocicleta, passo o protetor nos lugares que ficam expostos e tomo cuidado, sim, com certeza. E a gente já vê essa figura e já percebe que gosta de moto. Tem todo o estilo. Agora, é importante demais tomar conta da pele. Eu descobri a importância do filtro solar recentemente. Até essa dica do doutor aqui foi muito preciosa porque a gente não se atenta a essa questão atrás das orelhas. Muitas vezes a gente quer proteger apenas o rosto para ele não ficar manchado. Mas tem que estar com muita atenção não só ao filtro solar. Hoje a gente tem vários equipamentos de proteção. Aquele manguito que não é só usado para motocicleta, para bicicleta. Hoje as pessoas trabalham com isso, principalmente quem está diretamente na lida do sol. Roupas que têm fatores de proteção, chapéu, boné, touca, o que você preferir. O importante é se proteger. E qualquer manchinha diferente, o câncer de pele é interessante porque você consegue visualizar qualquer suspeita. Procurar diagnóstico o mais rápido possível porque a possibilidade de cura, como aconteceu com o amigo aqui, é muito alta. Então não deixe para amanhã jamais. Saúde sempre em primeiro lugar.